Bem, um forte abraço pra você, pra todo mundo que tá aí no Brasil, aqui na metade celeste branca de Avejaneda, na Grande Buenos Aires. Há muita expectativa pra essa final de sábado. Mais de 40 mil torcedores do Racing vão viajar para a Assunção. Os ingressos destinados à torcida do Racing se esgotaram em questões de horas. A venda foi muito rápida, porque o Racing não disputa uma final internacional desde 1992. Há algumas coincidências em relação a essa final de 92 e até mesmo a final de 88, que foi a penúltima do Racing. Porque naquelas duas partidas, naquelas duas decisões, o adversário era o Cruzeiro e o técnico, Gustavo Costas, era jogador do Racing naquelas duas finais da Supercopa da Comebol, um torneio que não existe mais. Em 88 deu o Racing, em 92 deu o Cruzeiro, dessa vez o Tiratema. O Racing viajou ontem para a Assunção. Houve um bandeiraço em frente ao aeroporto, no momento em que a delegação do Racing se dirigia para o aeroporto para pegar o voo para a Assunção. O Racing que teve uma temporada irregular este ano, mas que no segundo semestre melhorou, está em terceiro no Campeonato Argentino, chega à final da Copa Sul-Americana, tendo no grupo o Bragantino e tendo eliminado o Atlético Parnaense nas quartas de final e o Corinthians na semifinal, ou seja, um time que passou por alguns adversários brasileiros e tem alguns jogadores que estão em boa fase. Maravija Martínez, atacante, com passagem pelo Coritiba em 2022, é o artilheiro do time na temporada com 28 gols. Juan Ferquinteiro é a estrela do time, marcou os dois gols na semifinal contra o Corinthians. Na última sexta-feira foi titular pela Colômbia e marcou um gol contra a seleção uruguaia. É o principal jogador do time e, além do mais, tem o Maxi Salas e o Roger Martínez. Ainda não se sabe qual dos dois irá acompanhar o Maravija Martínez no ataque do Racing, mas é um time bastante consolidado, que em 12 jogos nessa Copa Sul-Americana, venceu nove partidas, marcou 30 gols. Então é isso, Diniz. Como eu disse, haverá uma invasão dos torcedores do Racing em Assunção e aqueles que ficarem aqui na Argentina. A diretoria do Racing vai colocar para os sócios telões dentro do cilindro para que eles possam acompanhar essa decisão no sábado contra o Cruzeiro. Volto com você. Aqui do hotel onde está hospedada toda a delegação do Cruzeiro. O Cruzeiro chegou ontem aqui ao Paraguai, depois daquela derrota pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians e hoje fez o seu primeiro treino. Foi na tarde de hoje no estádio do Esportivo Luquenho, em Luque, que é uma cidade aqui na região metropolitana de Assunção. O treino estava marcado para 3h30 da tarde. Quando deu 6h, ainda não tinha acabado. Claro que não começou pontualmente, mas a gente sabe que o Fernando Diniz gosta desses treinos longos. Bolas paradas foram treinadas, especialmente nessa atividade de hoje, que foi fechada totalmente para a imprensa. Ninguém teve acesso, ninguém teve direito a fazer nenhuma filmagem. Aliás, para falar que ninguém teve acesso, teve uma visita super especial. Jogadores da base do Esportivo Luquenho, do Sub-12 e do Sub-14 visitaram os jogadores do Cruzeiro, entraram no treino, tiraram fotos, ganharam materiais esportivos ali do Cruzeiro. Foi uma festa danada para a criançada que sonha um dia, quem sabe, disputar uma final de Copa Sul-Americana. O Cruzeiro agora está descansando aqui no hotel para o último treino, que vai ser amanhã pela manhã, às 9h40 da manhã. Esse treino, sim, teremos direito a fazer 15 minutinhos de imagem, acompanhar o início do trabalho do Fernando Diniz. E depois, na parte da tarde, vamos conversar com o treinador e também com o capitão Lucas Romero, que vão dar uma entrevista coletiva e também vão fazer um reconhecimento do gramado do estádio La Nueva Oja, onde vai ser disputado a final no sábado. O Fernando Diniz, falando do time, tem uma principal dúvida que é no meio de campo. O Alassie ou o Lucas Silva? O Alassie vinha sendo titular com ele, a gente lembra, mas na partida contra o Criciúma, o Lucas Silva entrou e foi bem e também jogou como titular contra o Corinthians. Foi o time reserva, é verdade, mas o Lucas foi bem avaliado, então deixou essa pulguinha atrás da orelha do treinador. De resto, é o time que a gente já está realmente acostumado a ver. Faço uma promessa para vocês, hein? Amanhã eu volto aqui no Troca de Passes com mais atualizações dessa jornada do Cruzeiro aqui no Paraguai em busca da grande conquista, como chamam a Sul-Americana. Um abraço, amigos. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Vamos ao intervalo aqui no Troca. Já já a gente volta com a parte...